Fala pessoal, aqui é o Claudio Urbano, eu sou médico e no vídeo de hoje vou explicar para vocês sobre vitamina B12 baixa. Muitas pessoas têm vitamina B12 baixa e nem sabem, principalmente se elas tomam metformina, omeprazol e outros antiácidos que impedem a absorção dessa vitamina. No vídeo de hoje eu quero explicar para vocês como que você considera se a vitamina B12 está baixa ou não. E também quero falar sobre 10 causas diferentes que podem impedir o seu organismo de manter o nível de B12 normal. Essa vitamina é extremamente importante para a sua saúde e você assistindo esse vídeo também vai entender quais são as consequências de manter essa vitamina B12 baixa para a sua saúde. Se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreva, ative as notificações e comece a acompanhar os nossos vídeos, porque a gente está trazendo aí vários vídeos interessantes para poder ajudar a melhorar a sua saúde. No caso, esse vídeo a gente vai focar na vitamina B12. Níveis baixos de vitamina B12 estão cada vez mais comuns na prática clínica. É muito comum receber pacientes já com algumas doenças causadas pela falta de vitamina B12. É importante que você saiba que exame de vitamina B12 dentro do valor de referência do laboratório não é garantia de um nível adequado de vitamina B12. É considerada deficiência mais importante de vitamina B12 abaixo de 150. Mas não quer dizer que acima de 150 de vitamina B12, o seu nível vai estar adequado para o seu organismo. Quando a gente faz o exame de laboratório, existe ali uma referência que é uma média estatística daquele laboratório da saúde das pessoas. Muitas vezes as pessoas nem têm ideia, mas esses níveis estão muito aquém da necessidade. Hoje em dia se fala em pelo menos aí 500 de vitamina B12 para ter um nível normal. Mas o exame de vitamina B12 por si só não é o único marcador para a gente ver se essa vitamina está sendo bem utilizada ou não pelo organismo. Por quê? Existem outros exames que devem ser pedidos junto com o exame de vitamina B12 para fazer essa avaliação mais completa. E eu vou trazer aqui para vocês quatro exames, pelo menos, que devem ser pedidos para que você consiga avaliar bem esse nível de B12. O primeiro deles é o próprio exame de B12. Outro exame importante é o hemograma. Quando existe aí uma falta de B12, o organismo começa a produzir os glóbulos vermelhos com um tamanho maior do que deveria. Isso vai ser um problema que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Tem um tipo de anemia que acontece por conta da falta da B12. O ácido metilmalônico é um exame que mostra quando há falta de B12. O organismo começa a produzir essa substância em maior quantidade. Além disso, também quando o nível de B12 está inadequado, você vai ter um aumento da homocisteína. Então, geralmente, o que acontece é que o paciente chega com uma B12 ali entre 200 e 300. O hemograma dela vai mostrar aqui o tamanho médio das hemácias dos glóbulos vermelhos está maior. O ácido metilmalônico pode ainda estar dentro do normal, mas já está próximo do valor de referência ou passou um pouco do valor de referência. E a homocisteína está lá no alto. O que é essa tal de homocisteína? A homocisteína é um aminoácido que é produzido pelo nosso corpo. E a transformação dessa homocisteína em uma outra substância chamada de metionina vai ser fundamental para o bom funcionamento do seu organismo. Essa metionina vai ser junto com a molécula de ATP transformada em uma substância chamada de S-adenosilmetionina, que é o famoso doador de metilas. Um exemplo de reações químicas que dependem desse doador de metilas é a produção dos neurotransmissores. São substâncias químicas que os neurônios produzem para poder se comunicar, como por exemplo a serotonina. Além disso, seu corpo precisa dessa adenosilmetionina para conseguir produzir o DNA, para poder multiplicar células, para poder manter os genes com defeito que a gente traz dos nossos pais desligados. A gente recebe dos nossos pais vários genes com defeito, mas não necessariamente eles vão se manter ligados. Existem mecanismos de controle dessa genética imperfeita e um desses mecanismos é o mecanismo de metilação. Quando você não tem níveis adequados de vitamina B6, B9 e B12, isso vai acabar impactando no funcionamento dessa via da metilação. Infelizmente outros problemas, além da alteração da via da metilação, vão acontecer quando você tem níveis baixos de B12. E tem várias consequências importantes da falta dessa vitamina. As mais conhecidas são anemia perniciosa, a neuropatia periférica e quadros de demência. Vamos explicar melhor essa questão então. Vitamina B9 e B12 são essenciais para a formação dos nossos glóbulos vermelhos. As nossas hemácias, que são células do nosso sangue que vão transportar o oxigênio, precisam de B9 e B12 para serem formadas. Quando existe a falta dessas vitaminas, existe a tendência a um aumento do tamanho das hemácias. E se você não tratar essa deficiência, o que vai acontecer é que você pode evoluir com um tipo de anemia. Como que você sabe se no seu exame existe aí uma tendência a ter falta de B9 e B12? A gente vê no parâmetro do hemograma chamado de VCM, que é o volume corpuscular médio. Então o exame, ele detecta o tamanho médio das hemácias. Se está ali ou próximo do valor superior da referência ou acima dele, isso já é um indicativo que está faltando vitamina B9 e B12. Obviamente tem outras causas que também podem levar a isso. Mas quando tem o VCM alto, a gente sempre tem que investigar a falta dessas vitaminas. Porque se a pessoa evoluir para anemia perniciosa ou anemia macrocítica, que é a anemia por falta de B9 e B12, o que vai acontecer é que ela vai ter muito prejuízo da qualidade de vida. A pessoa vai se sentir com cada mês mais fadiga, fraqueza, sensação constante de cansaço e de falta de energia, palidez, aquela pessoa que fica pálida igual papel, fica com falta de ar, tontura e também pode ter uma inflamação na língua que a gente chama de glossite, que é a língua inchada, vermelhada. Agora, se a pessoa se mantém por muito tempo com falta de B12, ela começa a ter dano neurológico. Os neurônios vão perdendo a capa protetora deles, chamada de bainha de mielina. A vitamina B12 é fundamental para a formação dessa bainha de mielina. Quando o neurônio perde a mielina, ele fica muito mais lento. Ele não consegue conduzir as informações dele. Isso vai trazer uma série de prejuízos para a saúde. E é importante que você saiba que os danos cerebrais causados pela falta de vitamina B12 podem ser irreversíveis, ou seja, a pessoa pode ficar com sequela permanente. E que sequelas seriam essas? No caso da polineuropatia causada pela falta de B12, a pessoa vai ter dormência, formigamento, dor, geralmente dor em queimação, sensação de choque, dificuldade de coordenação motora, perda de força. Pode acontecer em alguns casos, mas é menos comum. Então, são alterações mais da sensibilidade que vão afetar esses neurônios mielinizados. Além disso, a pessoa pode evoluir com o quadro de demência, ou seja, vai afetar a memória, vai ter dificuldade de raciocínio, dificuldade de manter a atenção. E a falta de B12 também pode levar à piora de outras doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson. É muito comum um paciente com Parkinson ter um aumento da homocisteína e quando você vai ver, está com nível baixo de vitamina B12. Isso vai causar uma aceleração da progressão desse tipo de doença, aumentando também a atrofia cerebral. E a evolução da atrofia cerebral pode ser desacelerada com o uso de vitamina B12, principalmente quando tem esse quadro de demência por falta de B12. Quais seriam as fontes alimentares para você conseguir essa vitamina que é tão importante para o seu organismo, que é a vitamina B12? No caso, a vitamina B12 vai estar presente nos alimentos de origem animal, principalmente no fígado. Fígado de boi, fígado de galinha, é o reservatório nos animais dessa vitamina. Então, se você come o fígado, por exemplo, com uma certa frequência, você vai ter acesso a uma quantidade maior de vitamina B12. Mas também não é só o fígado. Então, a carne de boi, carne de aves, também vão ter os peixes, também vai ter nos ovos, nos laticínios, então leite, queijo, iogurte também, são alimentos que vão ter ali uma quantidade razoável de vitamina B12. Agora, se a pessoa não consome esse tipo de alimento, ela vai ter uma chance muito mais alta de desenvolver a falta de B12. Mas aguenta firme aí que eu já vou falar sobre essas 10 causas aí de deficiência de vitamina B12 que são importantes a gente falar hoje. Para que o seu organismo consiga absorver bem a vitamina B12, ele precisa de um sistema digestivo saudável. Para que o seu organismo consiga retirar essa B12 das carnes, essa carne precisa ser digerida. E para isso, para o seu estômago conseguir dar start na digestão das proteínas, é preciso que ele tenha uma acidez adequada e também ele precisa conseguir digerir bem essa proteína. Depois que você digere essa proteína e você liberta a vitamina B12 que está presente nessa carne, ela ainda vai precisar se ligar a uma outra substância chamada fator intrínseco. O fator intrínseco é uma proteína que se liga à vitamina B12 e facilita a entrada da B12 no organismo. Ela é produzida por células do estômago, chamadas células parietais. É importante que você entenda que ela é produzida por essas células, porque a falta do fator intrínseco vai ocasionar a falta de B12 também. Então, vou falar aí para vocês 10 causas diferentes de deficiência de B12 e por que cada uma delas vai influenciar nessa falta dessa vitamina. A primeira é a idade. Para você ter uma ideia, até 35% dos idosos com mais de 80 anos podem ter níveis baixos de vitamina B12. Isso acontece por uma série de motivos, mas o envelhecimento do sistema digestório vai fazer com que essas pessoas não consigam absorver bem essa vitamina. Então, o idoso precisa ser monitorizado de tempos em tempos, principalmente com esses marcadores que eu falei para vocês, como vitamina B12, ácido metilmalônico, homocisteína, hemograma, para a gente avaliar se está com o nível adequado ou não de vitamina B12. Senão, tem o risco de desenvolver aquelas complicações que eu falei. Além disso, questões genéticas. Tem pessoas que têm uma dificuldade de conseguir transportar a vitamina B12 para dentro do organismo, mas essas causas são mais raras, mas também acontece isso. Algumas pessoas vão ter dificuldade de absorver B12. Muitas vezes elas vão precisar suplementar. Já a terceira causa de deficiência de B12 que eu vou trazer para vocês é por conta de gastrite atrófica. Essa gastrite atrófica vai fazer com que o estômago tenha uma dificuldade de produzir ácido. E uma das principais causas de gastrite atrófica é a infecção por H. pylori. Então, tem uma bactéria chamada Helicobacter pylori que vai causar prejuízo para o seu estômago para fazer com que você não consiga absorver bem essa vitamina B12. Além disso, o uso crônico de anti-inflamatórios, o próprio fator idade, são fatores que vão influenciar uma chance maior de desenvolver essa gastrite atrófica. Então, sem ácido você não vai absorver bem a vitamina B12. Quarta causa, gastrite autoimune. Também existe um outro tipo de gastrite, de inflamação do estômago, que é causada por uma disfunção do sistema imunológico. Essa disfunção leva à destruição das células parietais. Você lembra que eu falei que as células parietais são quem produzem o fator intrínseco? A falta de acidez vai dificultar a absorção de vitamina B12 e mais por outro motivo. Quinto motivo, parasitoses intestinais. Por exemplo, a tênia ou a giardia, que são parasitoses, que são relativamente comuns, podem ser fatores que vão influenciar no nível baixo de vitamina B12. Então, precisa avaliar essa questão das parasitoses também. Sexto motivo que pode levar à deficiência de vitamina B12, doenças inflamatórias intestinais. Principalmente doença de cronco e doença celíaca. São doenças que vão impactar na capacidade do intestino de absorver os nutrientes. Nosso intestino tem umas estruturas que são chamadas de vilosidades intestinais. São como se fossem dedinhos que vão pegar essas vitaminas e absorver elas. O que acontece no intestino de quem tem essa doença inflamatória intestinal? Esses dedinhos ficam mais curtos, tem dificuldade de absorver os nutrientes, entre eles a vitamina B12. Sétima causa de deficiência de B12, por restrições alimentares. Pessoas que têm uma alimentação inadequada, seja porque elas são vegetarianas, veganas, ou porque elas estão passando por alguma situação de pobreza, não têm o hábito de consumir proteína de origem animal, elas vão ter aí também um problema sério em relação ao B12. Então pessoas que são vegetarianas precisam sempre estar avaliando o nível de B12 e fazer aqueles exames que eu falei para poder manter o nível adequado dessa vitamina. É bem comum a gente encontrar pessoas veganas com a B12 muito baixa. Às vezes as pessoas praticam o veganismo, mas não estudam como fazer isso de uma forma saudável. Oito, consumo de álcool. No caso do álcool, existe uma tendência a causar também uma certa gastrite e dificultar a produção de ácido no estômago, mas também o álcool cronicamente vai inflamando o intestino e também vai alterando aquelas velocidades que eu falei. O organismo vai ter dificuldade de absorver essa vitamina B12 por conta disso. Nona causa, cirurgias do estômago. Seja porque a pessoa tirou o estômago por conta de um câncer, seja porque ela fez uma redução de estômago para emagrecer, quando você retira o estômago, você vai retirar aquelas células parietais que produzem o fator intrínseco. Então, você não vai ter fator intrínseco. A capacidade de absorver a vitamina B12 fica muito prejudicada. E aí, a pessoa tem que lançar a mão de suplementos e não adianta tomar, muitas vezes, suplemento por via oral. Vai ter que procurar tomar ele de outra forma, que eu vou explicar para vocês num outro vídeo sobre vitamina B2, que, inclusive, no final desse vídeo, eu vou passar para vocês o link para vocês acessarem esse vídeo. E décimo motivo pelo qual o seu organismo vai ter falta de B12, que eu falei lá no início, é por uso de medicações. Medicações que estão sendo cada vez mais utilizadas e são mais comuns no dia a dia das pessoas. Inclusive, ontem eu atendi uma paciente que ela é gestante e que o nível de B12 dela caiu drasticamente durante a gestação. E ela começou a utilizar antiácidos, que são medicações que dificultam a absorção de B12. E como vocês viram, a acidez do estômago é importante para você conseguir absorver essa vitamina. Então, o ameprazol, todos os prazóis, além do hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, então, esses enos da vida, todos esses antiácidos vão dificultar a absorção de vitamina B12. Também existem outras medicações. A metformina, que é uma medicação muito utilizada por diabéticos, também vai dificultar a absorção de vitamina B12. É bem comum das pessoas que são diabéticas terem B12 baixa por conta do uso da metformina. Além disso, outras medicações, como pílulas anticoncepcionais, corticoides, antibióticos. Então, quando você toma um antibiótico e muda o padrão de bactérias do intestino, a microbiota intestinal, você também vai ter uma dificuldade maior de absorver a vitamina B12. A colchicina, que é um medicamento usado por quem tem gota, também dificulta a produção de fator intrínseco, que vai impactar na absorção da vitamina B12. Agora, se você quer entender como você pode fazer uma boa reposição de vitamina B12, eu fiz para vocês um guia completo, que é um vídeo sobre quais os tipos de vitamina B12 você pode repor e quais são as formas que você utiliza. Será que é melhor usar em gotas, em cápsula, ou sublingual, ou injetável? Qual seria a melhor forma de você suprir esse estoque de B12 que está baixo? E se você chegou até aqui, vou pedir para você curtir aí o nosso vídeo, compartilhe com alguma pessoa que você acha que precisa receber essa informação que pode ser muito importante para ela. Um grande abraço e até o próximo vídeo.